Hey censuradas, muitas de vocês comentam aqui no canal quanto gostariam que existisse uma plataforma exclusivamente LGBTQ+, onde vocês pudessem encontrar séries, músicas, filmes, podcasts, redshows, documentários e vídeos queer em geral. Tudo em um só lugar. Parece um sonho, né? Mas eu vim aqui hoje te contar que é sim realidade. Se você se interessou, já deixe seu like e vem comigo. No vídeo de hoje eu vim revelar pra vocês a principal e primeira rede de mídia global digital da comunidade LGBTQ+, com o slogan Stream Out Loud, que em português seria algo como Transmitem Voz Alta. A plataforma lançada em 2016 até hoje não teve uma grande divulgação no Brasil. Mas eu tô aqui pra mudar isso, né? O site chamado Reverie apresenta uma seleção exclusiva de entretenimento LGBTQ+, inovador e original. Inclusive, algumas das séries lésbicas que estão disponíveis lá, eu já indiquei aqui no canal e vocês adoraram. Como por exemplo, Barbell, Notas à Parte e Inconceivable. Algumas das drags do reality show RuPaul's Drag Race também estão disponíveis em alguns programas da plataforma. Como por exemplo, Cheryl Needles, Alaska, Bob the Drag Queen. O mais incrível é que a Reverie está disponível em 116 países. Muitos deles super conservadores, onde a sexualidade ainda é o tabu e muitas vezes até crime. O que faz a presença da Reverie nesses locais ser de extrema importância se pensarmos que por incrível que pareça, ainda tem muita gente no mundo que não sabe da existência de conteúdo queer na mídia e que nunca se viu representado nela. Mas agora, com a chegada desse novo canal, essa realidade está sendo transformada para melhor. O objetivo principal desse streaming é promover a visibilidade e representatividade LGBTQ+, mostrando toda a diversidade do seu público. Então eles dão espaço para perfis que não costumam ser retratados em outros lugares, como transexuais, negros e pessoas de diferentes etnias. Além de destacarem a interseccionalidade, que basicamente, assim, em um resumão, é quando uma pessoa faz parte de mais de uma minoria. Por exemplo, gay e negra. Eu imagino que vocês não estejam tão a par desse termo, porque ele não é tão difundido no Brasil, pelo menos até o ano passado. Mas se vocês quiserem, ele é um termo super importante, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se for do interesse de vocês. Outro diferencial desse serviço é que, além de estar disponível em diversas plataformas online e de TV digital, tanto em notebooks, como em celulares ou dispositivos de streaming, ele funciona de duas formas. Ou você faz uma assinatura que custa entre R$4,99 e R$6,99 por mês. Ou você também tem a opção de assistir a diversos conteúdos que eles liberam gratuitamente, geralmente com alguns anúncios, né, no meio dessa transmissão, assim como acontece aqui no YouTube, que vocês já estão acostumados, né? Inclusive, já que tocamos nesse assunto, vocês estão assistindo e clicando nas publicidades aqui do canal? Se vocês ainda não fazem isso, eu queria muito pedir pra vocês começarem a fazer, né, quem puder, quem tiver essa disponibilidade, quem quiser me ajudar, porque isso faz toda a diferença aqui pro canal, são esses anúncios que mantêm os Censurados no ar, trazendo vídeos pra vocês três vezes por semana, sem falta, com várias novidades lésbicas, vários conteúdos exclusivos e inéditos. Então, por favor, quem puder me dá essa ajudinha, porque, se vocês ainda não sabem, esses anúncios é que pagam o salário dos youtubers. Então, se vocês assistem o vídeo e pulam os anúncios, fica difícil da gente continuar aqui trabalhando. Todos os conteúdos do canal são gratuitos, então não custa nada dar uma ajudinha, dar uma assistida nos anúncios, tá? Nem são tantos assim. Então, se vocês gostam desse canal ou de outros canais, assistam sempre os anúncios, apoiem a gente, valorizem o nosso trabalho dessa forma, ok? Reverie, como o próprio nome inspira, é uma ideia fantástica e visionária que chegou pra suprir toda a escassez de conteúdo diferenciado no mercado de entretenimento. Oferecendo um catálogo totalmente LGBTQ+, e focado em expor novas perspectivas, a empresa com sede em Los Angeles tem uma equipe queer e multiétnica. Sendo assim, estamos falando de uma TV queer, pensada e criada por uma equipe também queer. Nada mais justo, né, galera? Afinal, representatividade importa tanto na talinha quanto nos bastidores. Agora é só vocês aproveitarem essa programação cheia de entretenimento, mas também super educativa. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, censuradas, essa foi a dica sensacional de hoje e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se sim, deixa o seu like pra eu saber, tá bom? Lembrando que pra você conferir gratuitamente muito mais novidades do mundo LGBT, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, eu trago vídeos toda segunda, quarta e sexta às 21h. E eu já vou adiantando que tem várias estrelas e conteúdos inéditos. Se quiser me acompanhar mais de perto e em tempo real, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela e também se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Fequen Atriz, que vai aparecer bem aqui no centro da tela assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo e até logo.